O Mundial de Fórmula 1 tem um líder com o pé embaixo, Michael Schumacher acelera forte e dispara no campeonato com 20 pontos. O alemão bicampeão do mundo injeta emoção no coração da Ferrari e deixa a concorrência comendo poeira. O hino era nosso, mas o dia foi alemão, ou ítalo-alemão. A Ferrari escreveu o roteiro na noite de sábado e no domingo Michael Schumacher executou. Depois de largar em segundo, ele precisou de apenas uma volta para virar primeiro e disparar na frente da McLaren de Nikahakny. O carro do alemão tinha menos combustível, estava mais leve e mais veloz. Por outro lado, seriam necessárias duas paradas nos boxes. Por isso Schumacher precisava abrir vantagem e abriu tanta, que nem viu quando Mikahakny abandonou a prova com problemas de motor e abandonou o autódromo com problemas de paciência. Há muito trabalho a fazer, disse o finlandês. Trabalho significa alcançar Schumacher, algo que o companheiro de Hackney, o escocês David Kuter, não conseguiu fazer, nem mesmo realizando um pit-stop a menos que o alemão. Na pista, Kuter terminou em segundo lugar, mas acabou desclassificado horas depois por apresentar irregularidades nas medidas da asa dianteira. Antes disso, Schumacher concluía com precisão o script ferrarista, que previa que o alemão seria o primeiro a ver a bandeira quadriculada e o mais alegre num pódio em que ele não era o único campeão do mundo. De Pelé, Schumacher ganhou o troféu e dicas para um jogo de futebol entre os pilotos daqui a dez dias. Mesmo chegando com apenas um carro, a Ferrari celebrou sua primeira vitória no Brasil em dez anos. Alegria de romper as barreiras da paixão, de romper as barreiras da segurança e dar à mulher Corina um beijo sabor champanhe. Autódromo de Interlagos, segunda-feira. Depois do grande prêmio, só restam os vestígios. A Fórmula 1 se despede do Brasil, mas deixa sua marca. Uma maré vermelha passou por aqui. Hoje o dia vai ser de muito trabalho para as equipes da limpeza. Para desmontar tudo isso, exige tempo e trabalho. E muito. Demais mesmo. Até o dia 10 nós estamos agarrados aí. As empilhadeiras passaram a manhã toda trabalhando. Logo cedo, os boxes já estavam fechados e com os equipamentos encaixotados. As equipes abusaram da velocidade para desmontar o circo. Tudo pronto para o novo embate. A próxima parada é Mimola, na Itália. No próximo bloco, a Copa do Mundo começa em Bogotá para a seleção brasileira. O São Paulo vence apertado e pede a convocação de França. Você vai ver também, pane hidráulica joga água na fervura de Rubinho. Eu vou ver também, pane hidráulica joga água na fervura de Rubinho.